Fala galerinha chorosa desse canal, como que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero te contar, né, quero te falar de um perfume muito elegante, um perfume muito parecido, tá? De um perfume caríssimo, de um perfume super elegante, que vocês sempre me perguntam aqui qual o melhor contratipo, né, que é o Coco Mademoiselle de Chanel. Coco Mademoiselle de Chanel, que é um perfume criado em 2001, né, é um perfume bastante desejado, como esse bichinho é desejado. Mas também puderas, né, gente, ele é um perfume muito elegante, ele é um perfume atemporal. Mais de 20 anos que ele foi criado e é um perfume, ainda um dos perfumes mais desejados, mais cobiçados. E o pessoal sempre me pergunta aqui, Carol, qual o melhor contratipo, né, qual o contratipo que se assemelha? E hoje eu quero te falar desse perfume da Avian, né, a Avian é uma marca nacional de perfumes inspirados. Eu vou deixar o site deles aqui, entrega certinho. Gente, a marca tá arrasando, tem muitos perfumes bons lá. Vocês sempre comentam aqui do inspirado no Delina, de Parfums de Marle, né, eu gosto muito do inspirado no Bezevolet da Cartier, né, gosto muito, sempre falo aqui. Tem os inspirados na linha Omnia de Bulgari, né, que as outras marcas ainda não criaram. Tem o Omnia Cristaline, tem o Omnia Grinjade. Então, eu sempre falo, né, dar a marca aqui pra vocês. Aqui abaixo tá o site, é só clicar. E eu vou deixar também o meu cupom de desconto pra quem quiser um descontinho lá no site. Vou deixar tudo aqui abaixo na descrição desse vídeo. A marca entrega, então, vai chegar certinho aí na sua casa. E, Carol, como que é o perfume Coco Mademoiselle, pra quem não conhece, pra quem nunca sentiu, né, um Coco Mademoiselle? Bom, Coco Mademoiselle é um perfume chipre, né, ele tá ali, então, na família dos chipres. E ele é um perfume que traz muitas notas. Não é um perfume só floral, não é um perfume só adocicado, não é um perfume só cítrico. Ele é uma junção de tudo, de cítricos, de notas doces, né, ele tem baunilha também. Junção de várias flores, traz ali a rosa. A Chanel, ela usa uma rosa e um jasmin específicos da Chanel, né, nos perfumes da Chanel. Tem lá as plantações próprias pros perfumes da Chanel. Então, são perfumes que custam caro, mas que trazem toda uma história, né, uma marca já muito antiga consolidada no mercado. E eu acho que é um dos perfumes mais desejados. Quando a gente começa a entender de perfumes importados, começa a sentir, eu acho que é um dos perfumes que as mulheres mais desejam ter na coleção, um Coco Mademoiselle, sem dúvidas. Só que o dólar tá muito alto. Já teve épocas do Coco Mademoiselle custar 500, 600. Hoje, você não encontra por menos de mil reais um Coco Mademoiselle. Então, tá salgadinho o preço, mas tem opções boas no mercado de contratipos. E essa é uma opção, gente, maravilhosa pra quem sempre me pergunta, Carol, né, qual contratipo é bom do Coco Mademoiselle, qual compensa, qual fixa, qual projeta. É esse, então, que se chama Madame Rose, tá, da Avian. Esse é o frasquinho, tá, o meu aqui, o de 60ml. Agora, a marca tá com frascos novos, né, lá no site. E aí, naveguem pelo site, conheçam sempre. A marca sempre traz lançamentos, né, eu sempre falo aqui quando tem lançamentos. E esse é o frasco, gente, Madame Rose, tá, então eu não sei se ainda continua assim o frasco. Esse é o meu, que eu tenho aqui em casa. Incrível o quanto esse perfume se parece. Já na saída, a gente sente esses cítricos. Ele tem um corpo floral dessa rosa, desse jasmin, de tudo que vem nesse corpo floral, né, do Coco Mademoiselle. E um fundo com baunilha. É um fundo adoscado? É. Mas não é um fundo extremamente adoscado, extremamente gourmand. Bom, gente, é com certeza um dos perfumes mais elegantes que eu já senti. Coco Mademoiselle. Ele é uma junção de tudo, mas não é excessivamente nada. Não é excessivamente floral, nem excessivamente adocicado. É um perfume equilibrado. E é um dos perfumes mais coringas. Pra quem procura, né, um perfume pra ser assinatura mesmo. Pra usar todos os dias. Coco Mademoiselle, com certeza, é perfeito pra isso. E o Madame Rose, ele projeta muito bem. Aí você vai perguntar, Carol, é 100% parecido? Não, gente, não é 100% parecido. Não existe contratipo 100% parecido. Mas quando você quer um perfume que se pareça, que ofereça a qualidade que você sente ali, a evolução das notas, não é aquele contratipo que vai ficar, né, só naquela notinha do começo ao fim. Não, você vai sentir evolução, você vai sentir ali passando por todas as notas. Esse fundo mais adocicado. Um pouquinho também de patchouli no fundo. Coco Mademoiselle é uma junção, né, de várias notas. E esse aqui, né, o Madame Rose, ele projeta muito bem. Então esse é um imã de elogios. Sempre que eu passo esse perfume, o pessoal fala, Carol, como você tá cheirosa. Né, e esse, e também o contratipo do Miss Dior Blooming Bouquet deles. Também sempre que eu passo, o pessoal elogia. Os florais de lá, né, muito elogiados, muito comentados. Ai, esse perfume é classudo, é elegante. É pra uma mulher elegante. Eu imagino, assim, uma mulher bem vestida, sabe? Ele é perfeito pra quem quer um perfume que todo mundo vai sentir, mas não vai sufocar, tá? Ele fixa bem, ele projeta bem, vai te deixar cheirosa. Mas não é aquilo excessivamente doce, excessivamente amadeirado ou excessivamente pesado. Nada disso. Ai, ele é muito bom. E ele é um floral maravilhoso, né, gente? Perfeito em cada detalhe. Mas é, com certeza, um imã de elogios. Você vai ficar extremamente cheirosa. Não tem quem não vai sentir o cheiro do seu perfume. É muito, muito, muito gostoso. A Vian tá vindo com algumas novidades. Depois eu venho contar pra vocês. Sempre tem lançamentos lá. Então, se você procura um perfume floral, coringa, que dê pra usar durante o dia, dê pra usar durante a noite, fique-se e projete muito bem. E se pareça bastante com o caríssimo Coco Mademoiselle, te deixo essa opção, então, Madame Rose da Vian. Você conhece essa marca? Já comprou alguma coisa? Conta pra mim nos comentários, que eu quero muito saber a sua opinião. Tá bom? Fiquem todos com Deus no meu Instagram, arroba caro__perfumes. Espero vocês por lá pra gente, né, falar mais um pouquinho desse assunto que a gente tanto ama. Pra contar sempre as novidades pra vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aí abaixo, que vai ser um prazer responder vocês. Se inscreve no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.